Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nesse mundo pós-pandemia, alguns países têm registrado um aumento de mais de 300% nos casos de depressão e de outros problemas de saúde mental, o que tem feito a OMS estimar que a saúde mental deverá ser o principal motivo de afastamento do trabalho até 2030. A magnitude desse problema tem se mostrado tão grande que o tema da saúde mental passou a figurar literalmente no topo da lista das prioridades dos RHs das maiores empresas do mundo. Mas o que é preciso saber sobre o tema da saúde mental? E como planejar e gerir ele de uma forma que realmente funcione? Para nos ajudar a responder estas perguntas, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós temos a honra aqui de receber o doutor Arthur Guerra, professor da Faculdade de Medicina da USP e cofundador da Caliandre Saúde Mental. Tchau. 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 em matrícula da Faculdade de Medicina do ABC, professor associado da Faculdade de Medicina da USP. Sou coordenador do grupo de álcool e drogas do Hospital Sírio-Libanês. Sou presidente de uma ONG chamada CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Eu fui até ontem o coordenador do programa Redenção, por cinco anos, desde 2017. E eu sou cofundador de uma empresa chamada Caliandra. Caliandra é uma empresa que cuida da saúde mental de outras empresas. Doutor, agora para a gente, já entrando no tema de hoje, eu queria falar primeiro do diagnóstico individual. Quais os principais sintomas de que a saúde mental de uma pessoa vai mal e como que a empresa deve proceder para fazer esse diagnóstico? Excelente pergunta. Uma breve introdução, Rodrigo. Nós nunca vimos, nós nunca vimos o que está acontecendo no mundo de hoje. Tantas pessoas de diferentes cenários, nas famílias, nas escolas, nas empresas, nos clubes, nos condomínios. Olha, nós nunca vimos tantos problemas de saúde mental, começando já precocemente, em idades que antes nós não tínhamos tanta atenção, digamos assim, e seguindo, especialmente durante a pandemia, de forma realmente galopante. Cada vez mais casos, casos gravíssimos, casos onde existe, às vezes, uma ideia de morte, uma tentativa de autoeliminação, casos graves de depressão, de ataque de pânico. O diagnóstico, às vezes, já estamos no tema diagnóstico, Rodrigo, é um diagnóstico que, às vezes, todo mundo vê e aquela pessoa não consegue ver ou não aceita. Então, a primeira questão é como vou abordar isso daí? Quem vai abordar? Será que é o doutor Arthur? Será que é o médico? Não. Esses casos que estão, muitas vezes, no nosso entorno, Rodrigo, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso time de colaboradores, esses casos precisam ser abordados com cuidado, com ética, com respeito, mas não adianta tentar fazer o que foi feito durante muito tempo no passado, que é varrer isso para debaixo do tapete, fingir que não existe. O exemplo mais forte, que todo mundo conhece agora, é o quadro de burnout. O que é o burnout? Burnout é um esgotamento. O colaborador, o funcionário, fala na empresa, eu não aguento mais. Chegou, chegou. Eu não consigo render. Muitas vezes vem acompanhado com o quadro de depressão, problemas de sono, problemas de sono que são muito comuns, e uma baixa no rendimento, uma desvalia, uma sensação de que a pessoa não vai nada e não consegue fazer os entregáveis que ele ou ela é obrigado a fazer. quadro grave, quadro ligado, então, da saúde mental no ambiente de trabalho, muito voltado para o diagnóstico, então, para o médico do trabalho. Como que a gente consegue ver, Rodrigo, quem não é psiquiatra, quem não é psicólogo, que alguém não está bem? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tinha um jeito de lidar com o mundo e ela mudou, ela ficou diferente, não era mais aquela pessoa. Segundo, essa pessoa se queixa de comportamentos, de sensações que antes ela não tinha. O primeiro deles, mudou o sono. Mudou o sono. A pessoa, às vezes, deita na cama e fica afritando. Pá, pá, não consegue dormir. Pior, começa a tomar remédio. Cuidado, hein? Os remédios causam dependência. Ou a pessoa dorme e tem o sono todo picotado, acorda de duas em duas horas. quando acorda na manhã seguinte, está cansada. Ou, que também é comum, que nós chamamos de insônia terminal. A pessoa tem o hábito de acordar às seis horas da manhã. Vou dar um exemplo. Ela acorda às quatro, com os olhos estatelados, vendo uma espécie de dois ovos, assim, e não dorme mais. Pior, só fica pensando coisas negativas, coisas ruins. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós temos uma boa fotografia que a Leandra tem esse instrumento, que bate uma fotografia para ver como está a saúde mental do seu colaborador, do seu funcionário. Dependendo do grau de saúde mental e dependendo da escala de comando, olha, imagina, Rodrigo, um maestro que desafina. A orquestra toda vai desafinar. O superior imediato, o líder, o chefe, que deve dar o exemplo, ele também fica adoecido, também fica com a saúde mental doente. Ele tem que se tratar. E quanto mais cedo se tratar, mais eficaz vai ser para ele e para o time todo dele. Muito bacana, doutor. E para finalizar essa introdução sobre diagnóstico, eu sempre tomo um cuidado muito grande quando eu estou entrevistando alguém sobre um tema técnico que tem uma falsa sensação de conhecimento porque a gente se engana muito com nós leigos, a gente se engana muito por achar que conhece e não conhece. Então, só para a gente delimitar um contorno, o senhor chegou num ponto interessante ali onde o senhor falou de alguns tipos de doença mental e eu queria aproveitar o gancho para pedir para o senhor elencar quais são os principais tipos de problema de saúde mental que existem para que a gente tenha uma dimensão correta como leigos em relação ao assunto. Pergunta importante, mas essa pergunta seria não tema de uma outra reunião só, tema de um simpósio que duraria uma semana toda. Mas eu vou tentar resumir. A pergunta é muito importante, você tem toda a razão. Olha, o que é o sofrimento psíquico? O sofrimento psíquico é quando alguém começa a ter queixas, sensações, comportamentos que são inapropriados que essa pessoa percebe que mudou e quem está no entorno dela vive com ela, trabalha com ela, também percebe que mudou. Nós temos algumas grandes síndromes, digamos assim. O primeiro, que é o mais comum e é facilmente identificável e muito bem solucionável, significa que quando a pessoa recebe tratamento adequado, funciona bem, chama-se depressão. depressão é um quadro que a pessoa mudou, ela não tem ânimo, ela não tem mais energia, os pensamentos são pensamentos negativos, ela acha que está morrendo, ela não tem vontade de se alimentar, perde o sono, libido, cai lá embaixo, não tem vontade de ter aquela relação, de namorar, de fazer nada. Os pacientes falam assim, Rodrigo, doutor, é como se tivesse um véu cinza na frente, nada tem gosto, como assim? Sabe uma pizza? É uma pizza sem orégano, a vida não tem tempero. Puxa, grave, grave. Num grau máximo, a pessoa até pensa em se matar. O segundo quadro, muito associado a AIDS, é o que nós chamamos de ansiedade. O que é ansiedade? Eu estou sempre atrasado, não sei mais o que, não vai dar tempo. Você está conversando com a pessoa, a pessoa interrompe, você já começa a falar de um outro assunto, não sei mais o que. não dá tempo. Eu não... Está sempre... Então, ansiedade é um ponto importante. O terceiro ponto que nós temos grave é o aumento do uso de álcool, do uso de drogas. Então, são esses grupos, grosso modo, e todos eles são assim, digamos, temperados por uma coisa chamada, às vezes, as neuroses. o que são as neuroses? Essa coisa que a gente tem, a gente consegue ir para o trabalho, consegue fazer as coisas, consegue ir adiante e fica com uma angústia, fica com um aperto no peito. Diferente das psicoses, das doenças. A pessoa fica conversando com a televisão, acha que é Jesus Cristo, quer sair na rua, está louco, está doente. Na medicina, nós damos nome, está psicótico. E tem o último grupo, nós chamamos aqui, os psicopatas. O que são? é uma cena que algumas pessoas viram aí na televisão semana passada, quer dizer, um assalto de uma motocicleta para o celular, fez o rapaz se ajoelhar, aí foi roubar a bolsa, o rapaz levantou, o assaltante deu três tiros, matou, frio de sentimento, sem remorso, sem emoção alguma. Não tem tristeza, não tem culpa, não tem remorso. É louco? Não é louco. É normal? Não é normal. Mas é um psicopata, é um frio de sentimento. Cuidado com o que eu estou falando, porque senão vocês já começam a encaixar um ou outro, e a medicina não é tão simples ou tão fácil assim. Perfeito, perfeito, ótimo ponto, quer dizer, o diagnóstico tem que ser feito por um especialista, acho que cabe a nós entender os sinais gerais para eventualmente identificar pela pessoa o indício de e tentar, de uma forma ética, ajudar, dar suporte como empresa e como indivíduo, como parte de uma família e tudo mais. Doutor, avançando nessas questões, eu queria agora expandir esse tema do diagnóstico para um ambiente mais coletivo. Então, no dia a dia nosso, como RH, a gente está sempre cercado de dados e fatos e é muito importante, sempre que for gerir qualquer tipo de tema, ter uma clareza em relação ao que precisa ser olhado para ter um diagnóstico sobre evolução ou involução de algum assunto. Entrando especificamente na saúde mental, quais seriam os indicadores que o senhor recomenda monitorar por parte da empresa e como levantar esses dados na prática? Bom, pergunta também muito bacana, Rodrigo. Antes de responder a pergunta, nós precisamos de uma ferramenta que muitos dos profissionais de RH possuem de forma quase como se fosse uma vocação de forma espontânea, natural, então, que se chama empatia. O que é empatia? Empatia é você você conseguir fazer um esforço para se colocar no lugar daquela outra pessoa sem julgamento, não vai levar os seus valores, se está certo ou se está errado. Você fala assim, eu, se eu estivesse no lugar dela, sentindo o que ela está sentindo, vivendo as coisas que ela está vivendo para o bem ou para o mal, eu também não estaria bem, eu também estaria preocupado. Então, esse exercício é importante. O tempo todo a gente faz isso na medicina, nós somos treinados, mas o melhor médico é aquele que consegue ter uma empatia mais natural, mais fácil. Nem sempre é o melhor aluno, nem sempre é o que ganha mais dinheiro, não é isso, mas ele tem uma relação empática com o seu paciente. essa empatia ela dá a base para que a gente possa, não agora como médicos, eu estou pensando dentro de um ambiente corporativo, estou pensando dentro de um grupo de pessoas onde a figura mais importante não é o médico da empresa, Rodrigo, não fica bravo, também não é o gerente de RH, mas é o superior imediato. Esse superior imediato, essa pessoa, provavelmente ela chegou nessa posição porque tem uma experiência a mais, consegue mais ou menos decifrar de forma intuitiva comportamentos que não estão muito bem adequados. Quais são os três maiores comportamentos que aparecem? Em primeiro lugar, uma irritabilidade, a pessoa brincava, falava, etc, agora qualquer coisinha, pronto, já fica, sabe, parece que vai estourar, vai brigar com os outros e o chefe tem que fazer uma intermediação. Em segundo lugar, a pessoa que tinha um ânimo, uma energia, a gente fala uma gasolina, vamos embora, não sei mais o quê, então começa a ficar como se fosse, Rodrigo, aquelas barrinhas do celular que vão diminuindo, 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 se você precisar da nova carga. A pessoa vai ficando com uma carga pequena, vai ficando com uma certa fraqueza, digamos assim. A palavra fraqueza não é boa porque relembra alguma coisa moral, não tem nada de moral aí, mas a pessoa fica cansada, ela não consegue render bem. Por conta disso, ela acaba tendo alterações que são alterações que aparecem em geral no primeiro dia da semana, porque teve um final de semana que não foi bom, final de semana que devia descansar, a pessoa usou mais álcool, bebeu ou usou drogas, a pessoa não distribuiu bem o sono dela, chega na segunda-feira cedo, está com sono, está cansado, aumenta o número de faltas, aumenta o número de acidentes de trabalho. Nesse cenário, é a hora que o supervisor imediato precisa ficar preocupado. Opa, eu não sei o que é, não sou médico, não sou psicólogo, alguma coisa não vai bem. Esse meu colega que eu conheço já faz algum tempo, eu confio nele, ele está rendendo diferente e não é má vontade, ele está doente, está doente. Como doente, ele precisa buscar algum auxílio, muitas vezes é um auxílio psicológico, às vezes uma terapia, ajuda muito, está com problemas lá, porque a doença não é que ela começa e acaba na empresa, às vezes a doença ela começa na empresa e acaba em casa, não dá para imaginar que ele não está bem na empresa, chega em casa, oba, meus queridos, tudo bem? Não, em casa ele segue da mesma forma e às vezes aumenta o número de agressividade, de violência doméstica, ele acaba não tendo papel de pai, papel de mãe de forma eficiente, os filhos ficam perdidos, ele fica isolado, sozinho, pensando em coisas negativas, deixa de tomar banho, deixa de se cuidar, não tem apetite, essa pessoa está doente, ela tem que ir para o médico ou para o psicólogo, o psicólogo vai ver, se é um caso que ele resolve ou encaminha para o médico ou psiquiatra, para a gente poder fazer um diagnóstico, o que ele tem? Vamos dar algum medicamento? Vamos fazer alguma coisa? Terapia ajuda? Rodrigo, meditação, uma coisa que tem ajudado bastante? Religiosidade? vai resolver tudo, mas às vezes para quem tem essa crença ajuda bastante e o que nós temos visto de forma realmente surpreendente, atividade física, exercício físico, essa é uma ferramenta poderosa, a pessoa começa a fazer exercício, qualquer exercício, pode ser uma caminhada, pode ser, mora no pé de apartamento, sobe 15 andares, a pé desce 15 andares, qualquer coisa, tem gente que gosta de fazer corridas, a gente vai fazer um dia 5 de junho, vamos, um grupo dentro de uma, de um, se chama Track and Field, Vila Lobos, nós fizemos um grupo de 50 pessoas correndo pela saúde mental, todo mundo vai correr, se não for correr, pode andar, mas o desafio vai ser correr pela saúde mental, porque para nós acho que esse é um tema super importante e super útil, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais fácil o tratamento, quanto mais arrastado, demorado, cronificado, a gente usa o termo vitrificado, como se tivesse vidro, quanto mais atrasado, lento for o diagnóstico, mais difícil é o tratamento, com menos chances de ficar melhor. Perfeito, doutor, para a gente elencar aqui exatamente os indicadores que devem ser acompanhados, o senhor mencionou alguns, absenteísmo, consumo de drogas, de bebidas, do ponto de vista da empresa, além do absenteísmo, quais outros elementos tangíveis que podem ser olhados para a gente ter um mapeamento de eventuais problemas de saúde mental e até medir desempenho da saúde mental, quer dizer, você ter um acompanhamento de evolução e involução no tema, quais seriam esses indicadores? Então, absenteísmo é o principal deles, você conseguir bater as metas, o que nós chamamos desses entregáveis, é uma coisa também clara, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que é avaliação, avaliação em saúde mental, avaliação é o procedimento de medida de sucesso em cima de objetivos pré-determinados, quer dizer, o que você combinou com aquela pessoa antes que ela ia fazer? Ela fez aquilo? porque não adianta não combinar nada e depois querer avaliar, né? Quais são as diretrizes? A gente fala assim nas empresas, quais são os combinados que tem, sabe? O que está valendo? Então, absenteísmo é um ponto superimportante, o outro ponto é o grau de sociabilidade que essa pessoa tem, porque muitas vezes ela trabalha com outras pessoas e ela precisa ter uma comunicação mínima, tanto faz no ambiente presencial ou no ambiente remoto, ela precisa se comunicar, se ela não tiver uma comunicação, além disso, ela consegue, para nós esse é um outro ponto, trazer algum grau de inovação, ou ela só vai fazer as coisas de forma repetitiva. ela ajuda a gente a buscar novas soluções no nosso campo específico da saúde mental. Será que esses funcionários, esses colaboradores, conseguem perceber que os outros colegas também não estão bem? E esses outros, eles se tornam, então, o que nós chamamos de líderes naturais. ele não é o chefe da equipe, mas ele tem uma liderança lá que ele sabe, olha, as coisas não estão bem aqui. E pode até falar para o chefe dele, as coisas não estão bem aqui. Mas essa liderança, essa percepção, isso que eu usei alguns minutos atrás, essa possibilidade de ele fazer essa empatia com os outros colaboradores é algo super, super importante. Além disso, ele consegue entrar dentro do que nós chamamos das normas da empresa, das diretrizes. Será que a pessoa tem essa consciência de que, às vezes, então, quanto mais você divide, mais você multiplica, isso é saúde mental. Além disso, obviamente, a pessoa consegue dar um sorriso? Toda aproximação que a gente faz com essa pessoa está amargurada, está irritada, está chateada, está chateada. Bom dia, só se for para você, doutor Arthur. Isso eu já ouvi falar. Como se for para mim? Estou falando bom dia. É um modo, então, já tem um ranço, um mau humor crônico. Lógico, a pessoa tem que ter lazer, tem que ter atividades que ela faça que não sejam o trabalho só. Além disso, Rodrigo, a pessoa tem que dar um sorriso, dar uma risada, é gostoso. Vida sexual é importante? Vida sexual é importante. Por último, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais. A primeira é essa preocupação com as telas que a gente fala. Celular, laptop, iPad, televisão. Tem gente que não consegue deixar o celular. Não consegue deixar. sinto muito. Vai para a mesa do café da manhã, vai para a mesa do almoço, com a família junto, no home office, leva o celular junto. Fica respondendo o celular enquanto está comendo. E, doutor, oi? Oi? Se eu estou, pelo que eu estou entendendo até agora, para a gente dar um contorno aqui para essa questão do diagnóstico, pelo que eu estou compreendendo, o diagnóstico tem muito mais um componente subjetivo do que objetivo. Me corrija se eu estiver errado. No sentido de que é muito mais um trabalho de observar, de sentir, de participar da emoção da outra pessoa do que propriamente de planilhar algum indicador específico, algo que vai resolver esse mapeamento. Então, um trabalho mais subjetivo do que objetivo. Pelo que eu estou... É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, porque, digamos assim, a alma da psiquiatria é o comportamento humano, é o pensamento humano. Diferente, por exemplo, da cardiologia, Rodrigo, onde você tem lá um eletrocardiograma que você vê o coração, da autopedia que você quebrou o braço, ele ficou mole, aí você chega lá e faz um raio-x, você vê, da pneumologia onde você faz uma tomografia e vê como é que está o pulmão, etc., ou você faz exames de sangue para várias outras doenças. Na psiquiatria, nós não temos ainda dados que sejam objetivos. Cada pessoa é diferente. Por isso que cada tratamento que nós fazemos, seja no ambiente individual, seja no ambiente corporativo, ele segue uma coisa que nós chamamos o PTS. O que é o PTS? é o planejamento, desculpa, é o projeto terapêutico singular. O tratamento que eu ofereço para aquela pessoa que tem um problema não é o mesmo tratamento para aquela outra pessoa com a mesma idade também, por exemplo, com depressão, mas que tem um problema que é um pouquinho diferente. Então, para um, eu vou ter que forçar um pouco mais na terapia, para outro, vou ter que forçar um pouco mais no esporte, para um outro, que é mais crônico, vou ter que forçar um pouco mais nos medicamentos. cada ser humano é diferente. Você falou bem, essa subjetividade que faz a singularidade de cada tratamento e por isso que faz um desafio maior, por isso que saúde mental é um super desafio nos dias de hoje. Então, faz todo sentido, porque se da porta do consultório para dentro esse PTS, ele é a boa prática, normatizada, seguida, da porta para fora, ou seja, no que tange, a empresa me parece ter esse gancho subjetivo também, não dá para objetivizar um tema que da porta do consultório para dentro tem que ser olhado individualmente, subjetivamente, pelo que eu estou compreendendo. É, além disso, da porta da empresa para dentro, eu acho que nós temos três diferenciais. O primeiro diferencial é que da porta para dentro nós temos uma liderança. Essa liderança tem que estar atenta. Não adianta terceirizar esse assunto para a parte médica só. Quando o médico recebe o caso, Rodrigo, é porque já está crônico, já está... Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, isso é o segundo ponto, é melhor. E nessa precocidade, pode errar. A gente fala, olha, se você não estiver confortável para saber se aquela pessoa está bem ou não está bem, você aborda ela, você conversa com essa pessoa. É menos pior você abordar e você está errado do que você não abordar e deveria ter abordado. e eu acho que um ponto que é superimportante da porta para dentro é você, o supervisor imediato, mais uma vez eu volto para esse ponto, você dar o exemplo. Tem uma frase que eu gosto de repetir, Rodrigo, que é a seguinte, o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto. É a única. se o superior imediato não der um exemplo do que é uma relação saudável com a mente dele, quem que vai dar? O médico vai dar? Não, o médico já vai pegar o caso depois. E, na verdade, esse problema não é só dentro das empresas, é da cultura que a gente vive, das escolas, das famílias. Quem que esses jovens de hoje em dia, quem que eles olham lá na frente e falam puxa, eu queria ser igual a ele. Tem algum cientista? Não tem mais. Algum cantor? Não vai rir com o que eu vou falar, Rodrigo. Tem algum político que eles olham e falam olha, eu queria ser igual àquele político lá, é um cara bacana, é um cara que eu me espelho, eu acho que ele tem diretrizes, ele tem valores. Interessante o ponto, quer dizer, o trabalho precisa ser feito de cima para baixo, quando a gente fala de abrangência e impacto, ele tem que ser feito, pelo que eu entendi, de cima para baixo, quer dizer, das lideranças para os líderes, liderados, e para as camadas, do alto para o alto, de cima para baixo. Maravilha, doutor. Agora, entrando especificamente, antes de falar dos comos específicos, ou seja, qual que é o papel do CEO, do RH e das lideranças diretas do time como um todo, eu queria só te perguntar em relação ao planejamento da saúde mental, que eu acho que é um tema que, com base no que o senhor já falou até aqui, fica claro que é um tema difícil de gerir na ponta do lápis, né? Então, não poderia deixar de te perguntar o seguinte, quais são as boas práticas que a Caliandra recomenda nos projetos que vocês conduzem para planejar um bom programa de saúde mental? Ou seja, como estruturar essa estratégia? Olha, boa pergunta também, Rodrigo. O primeiro passo é ver se, de fato, saúde mental é um problema que a empresa entende como necessário para ser abordado. Por quê? Porque existe há milhares de anos no mundo todo e nas empresas também uma coisa que acompanha a saúde mental que se chama estigma. Estigma é o seguinte, eu, desculpa, eu acho que esse negócio não se ofenda, Rodrigo, mas esse negócio de depressão, vou te falar, é frescura, isso é para quem não tem força de vontade, isso é estigma. A pessoa não entende que os outros podem ficar ficar doentes. E acredite, se quiser, Rodrigo, os líderes também têm as mesmas dificuldades, os estigmas. E os diretores também. E CEOs também. Então, se o CEO não comprar a ideia que a saúde mental vai ser uma ação importante, não só para aumentar o faturamento, isso é uma consequência, mas para dar uma qualidade de vida diferente para aquela pessoa que, na verdade, eu, médico, aqui, aprendendo, usando palavras que eu vi nesses últimos anos aqui, é o principal valor, o principal valor agregado daquela empresa, são os seres humanos, são as pessoas, se o CEO não estiver francamente de acordo com isso, ou se o diretor boicotar, ou, eu não sou contra brincar, brincar acho que é bom, é uma coisa ligada até à saúde mental, as pessoas que brincam têm mais saúde mental, mas brincar em excesso ou humilhar, opa, tem alguma coisa que, então, o primeiro passo é conscientizar e entender se esse desafio enorme que nós vamos ter de abordar, de planejar uma ação de saúde mental tem apoio das lideranças superiores, se não tiver, a minha empresa, a Caliana, prefere nem começar, porque sabe que é sabotagem inacerta, não é sabotagem para a Caliana, a Caliana está super bem aí, não pode se queixar, está ótimo, mas sabotagem para a saúde mental dos seus associados, e aí é uma coisa ruim, então, esse é o primeiro passo, o segundo passo é... Doutor, só um breve parênteses aqui, que eu acho importante, esse ponto que o senhor falou é muito interessante, porque a gente vivenciou nos últimos dois, três anos um aumento expressivo do número de atletas e artistas e personalidades públicas que vieram a público falar de saúde mental, né, nas Olimpíadas, né, a gente teve caso, no tênis, né, a gente teve casos emblemáticos, e é engraçado que essa repercussão, essa abertura não chegou no mundo corporativo, a gente vê pouquíssimos líderes empresariais se abrindo, abrindo essa fragilidade, falando desse assunto, e, então, é interessante ter o ponto, porque no final do dia aparece um botão para apertar, né, vamos conscientizar as altas lideranças, mas, no final do dia, tem um, como você usou uma palavra muito boa, né, tem um estigma muito forte de ser forte, de não, de ter um, ser um exemplo de fortaleza, de determinação, de personalidade, de superação de crises, né, tem quase que um complexo de herói no mundo corporativo, que a gente vive como líderes, né, que é quase inevitável você vestir essa capa de herói, né, e, então, de fato, acho que tem uma questão quase filosófica por trás dessa questão 1, que é desconstruir esse complexo de herói e essa, esses paradigmas que a gente criou como sociedade, né, de total acordo, exatamente isso, né, e quanto mais em evidência você fica, mais essa capa de herói é colocada em você e trazendo, pedindo, às vezes, soluções mágicas, soluções milagrosas para problemas que são crônicos, são problemas culturais, são problemas assim que a gente não vai conseguir resolver no curto prazo, né, e aí, ao mesmo tempo que as pessoas estão adoecendo em termos de saúde mental, há uma pressão para que tenhamos resultados rápidos num mundo que a gente vive, Rodrigo, que é o mundo, digamos assim, é o mundo das redes sociais, é o mundo que vale a pena você postar coisas, quanto mais seguidores você tem, mais bacana você é, ou quem posta as coisas ou numa rede ou em outra, tal, corpos bacanas, sarados, todo mundo sorrindo, só coisas boas, né, e quem está vendo fala, eu não consigo, eu não consigo acompanhar, eu não consigo seguir, eu não consigo perder a minha barriguinha, né, como, como que, como que o cara faz Iron Man lá, tal, 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 eu faço, né, mas como que ele faz e eu não faço, sabe, quer dizer, então é um mundo pasteurizado, né, é um mundo onde nós temos, por um lado, uma guerra, que a gente não consegue entender qual é mesmo a razão, por que nós estamos gastando dinheiro, né, ao mesmo tempo que a, ontem, ontem voltou a ter um aumento do número de covid, pelo amor de Deus, eu já tinha, não, agora não pode ser, mas voltou a ter um aumento, quem sabe é um dia só, é um dia só, vamos torcer para que seja um dia só, né, mas estamos há dois anos e meio, quase, nesse, nesse modelo, vai e volta, parece uma sanfona, vai e volta, vai e volta, a gente não sabe quando, quando isso vai, quando isso vai acabar, então é um, é um modelo onde a saúde mental, que ela funciona como se fosse, digamos assim, uma nuvem de pólen em cima dessas coisas todas, ela fica, ela fica sofrida, as pessoas sofrem por conta, por conta disso, esse é um desafio que nós temos, que nós não vamos resolver no curto prazo, o Rodrigo, e mais forte ainda, isso tudo nas empresas acaba onde? Acaba no RH, não, não, mas tem o médico do trabalho, o médico do trabalho vai resolver outras coisas, burnout, vai resolver problemas de dor crônica, de, o RH é a pessoa, o RH é a pessoa, é o time, digamos assim, que mais recebe esses impactos, mais ainda, às vezes o RH não está treinado para receber e para orientar, porque a formação do RH não está ligada somente a isso, eu gosto de uma, de uma lembrança que é o seguinte, entre o rochedo e o mar, quem sofre é o marisco, que fica no meio, o marisco fica recebendo onda, o tempo, o RH, para mim, tem essa função, por favor, nós estamos aqui, eu não estou falando mal do RH, ao contrário, mas eu estou reconhecendo a pressão que esse RH sofre de forma assim, exuberante, de forma muito forte, tudo acaba no RH, como se o RH tivesse a resposta para tudo, nós médicos, nós não temos para muitas coisas, como que o RH iria ter? E o RH tem que ter a resposta rápida, eficiente, quase que numa solução milagrosa, quase numa solução mágica, e às vezes não tem mesmo, então é um desafio grande. Maravilha, totalmente de acordo, totalmente de acordo com essa perspectiva que o senhor trouxe. Doutora, agora falando sobre papéis, em quais são os papéis de cada agente dentro de uma empresa na liderança do tema da saúde mental, a destacar o CEO, o RH, e outras lideranças de segundo e terceiro escalão? Eu costumo comparar essa função dos papéis como se fosse uma cebola. Uma cebola, Rodrigo, ela tem camadas, então tem uma camada mais interna que eu chamo do supervisor imediato. Esse supervisor imediato é a pessoa, é o líder que conhece de perto como que é o rendimento daquele seu colaborador, colaborador, como que é o rendimento daquela pessoa que está no seu time. Ele não tem um treinamento específico na área de saúde mental, óbvio, mas ele sabe se a pessoa está tendo um rendimento inferior, se está mais irritado, se está faltando. Muitas vezes nós recebemos o tipo de informação, mas mudou alguma coisa, eu não sei bem o que é. Ele é meu braço direito, eu não estou podendo contar com ele mais. Então, esse supervisor imediato, ele é a pessoa mais importante no sentido do que nós chamamos do diagnóstico precoce. É ele que percebe, às vezes, antes dos outros, e muito antes do pessoal de RH e do médico do trabalho, que aquele colega que ele tem essa liderança está em sofrimento psíquico. Então, essa pessoa tem que ser treinada em dois níveis. Primeiro, como conseguir fazer um diagnóstico precoce, nada muito exuberante, e o ponto mais importante, como conversar, como abordar, como me aproximo desse meu colega e falo, olha, eu acho que tem alguma coisa que não está indo bem, estou pedindo para você conversar lá, sabendo que, às vezes, essa aproximação pode ser recebida de forma negativa. Isso faz parte do quadro aqui. Isso faz parte do quadro. A segunda camada depois dessa importante é o RH. O RH tem que ter a percepção de que, reconhecendo que o problema existe, que recursos que nós temos, recursos aqui não são recursos financeiros, mas que parceiros que a minha empresa tem para poder ajudar essa pessoa que está no sofrimento psíquico. segundo ponto que é o mais importante é será que o recurso vai estar disponível no momento que o colaborador precisa? Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, existe uma situação que é o seguinte, o pessoal está lá com um quadro de depressão, uma dificuldade, então vamos encaminhar para o plano de saúde que vai ajudar. Só que o plano de saúde não consegue atender a pessoa agora, mas consegue atender daqui a dois meses, no máximo em três meses você vai ter a primeira consulta. Não dá. A pessoa está em sofrimento hoje. Por isso que uma resposta de prontidão nós temos, eu vou falar mais tarde, sobre um produto que se chama 24 por 7, 24 horas por dia, sete dias por semana para as pessoas ligarem. Não é o caso agora, depois eu abordo isso. Mas essa resposta rápida é importante e alivia o RH de uma pressão. Eu já falei, lembra o Marisco na briga entre o Rochedo e o Mar lá? que ele fica desesperado e não sabe como resolver. Não adianta encaminhar para o médico só. O médico está preocupado com as doenças, mas eu estou falando antes da pessoa ficar doente. O terceiro nível, a camada mais externa. Sem essa camada externa, as coisas não funcionam. Esse terceiro nível, Rodrigo, é do CEO. Se o CEO não comprar ideia, se o CEO não demonstrar que ele reconhece o problema e que ele não está pedindo, mas ele exige que o problema seja abordado, diagnosticado, encaminhado e, sobretudo, mais importante, que seja, que tenha uma abordagem preventiva, algo de educação, de informação, para evitar da pessoa adoecer, a coisa não funciona. O CEO aí é a... Como eu podia falar assim? Ele é o maestro da orquestra. E, se o maestro desafina, a orquestra toda desafina. Qual é o problema que nós temos na prática? Os CEOs também ficam doentes. Os CEOs também ficam com problemas de saúde mental. Dizem que até mais ainda. Por quê? Porque o CEO não tem para quem falar. ele não tem com quem conversar. Eu ouço de alguns CEOs frases assim, tipo, como é chata essa posição, porque é de uma solidão enorme, enorme. Tá bom, tem o meu conselho, mas o meu conselho não vai querer ouvir problemas. Ele quer que eu traga soluções, mas com quem que eu posso falar? Com quem que eu posso trocar uma ideia? E essa ideia, obviamente, fica dentro de um contexto profissional de sigilo absoluto. é um desafio grande, não é à toa que os CEOs ganham mais e têm mais projeções, mas é de uma responsabilidade gigantesca. Então, nesse momento, o meu respeito ao líder imediato, a porção mais interior da cebola, ao RH, que eu dou o nome como se fosse desse marisco aí, um sofrimento grande, e ao CEO, que é solitário, sozinho, e muito, muito desafiador. Maravilha, doutor. E aí, falando de cada um desses agentes, como deixar cada uma dessas pessoas prontas para o seu pedaço de responsabilidade? A começar pelo supervisor, como dá esse ferramental para ele fazer esse trabalho? Lógico que o senhor não vai conseguir explicar no detalhe, mas de forma geral, que tipo de medidas que o senhor costuma empreender como empresa, como Caliandre, ou costuma recomendar como formador de opinião da área para conscientizar o supervisor? Vamos lá, boa pergunta. O supervisor imediato, a camada então mais inferior, mais interna, mais interna da cebola, ele precisa de capacitação, ele precisa de pessoas que cheguem para ele e falem, olha, um quadro de depressão aparece quando a pessoa começa a ter falta de energia, fica triste, desanimada, às vezes fica irritada, perde o sono, e esse profissional da saúde que vai falar com esse supervisor imediato, com esse líder, ele vai dar, entre aspas, as dicas de como identificar que aquela pessoa, aquele funcionário está em sofrimento psíquico. Ele não vai dar um treinamento para que o supervisor imediato, mesmo sendo médico, faça um diagnóstico psiquiátrico, dê uma conduta, faça um tratamento, não é esse o papel, o papel é só, número um, identificar que o problema existe. Dois, mais importante, como chegar para aquela pessoa e conversar com ela sem que essa pessoa se sinta ofendida? O que nós temos orientado? Então, para esse terceiro nível, Rodrigo, olha, precisamos falar, conversa não na frente dos outros, nunca na frente dos outros, nunca se a pessoa estiver, por exemplo, existem pessoas que fazem abuso de álcool, abuso de drogas, sob efeito de álcool e drogas, não dá para você conversar com ela, evidentemente. Se aproximar, algumas vezes, é importante você segurar na mão, segurar no braço de forma afetiva, não exagerada, olhar nos olhos, e o que eu sugiro, que o meu time sugere é sou José, amigo José, eu estou preocupado com você, eu não sei bem o que está acontecendo, eu acho que tem alguma coisa que não vai bem, eu não sei o que é, e eu queria que você passasse com uma outra pessoa, José, eu estou fazendo com você o que eu acho que você faria comigo se fosse ao contrário. Isso daí ajuda muito. Numa linguagem, Rodrigo, uma linguagem simples, não técnica, não elaborada, não psicanalítica, não médica, se usar a palavra psiquiatra, psiquiatria, já estragou tudo, não pode. É uma linguagem de qualidade de vida, e eu estou preocupado com você. É comunicação empática. Comunicação empática. Você podia fazer parte do meu time, hein, Rodrigo, mas é isso mesmo. Comunicação empática, é isso mesmo, é isso mesmo. RH. O RH é diferente, ele não vai fazer o diagnóstico, ele vai identificar três fatores que são importantes. A disponibilidade que essa pessoa tem em abordar o assunto com algum profissional, sabendo que a negação e a resistência fazem parte do quadro clínico. Então, é normal, é normal. Além disso, o RH, ele vai sugerir alguma saída, não só médica, mas que possa dar um cunho de uma escuta humanizada, como a gente fala. E nesse segundo ponto, o RH, ele vai demonstrar para o colaborador que a empresa está preocupada com ele. Esse é o que é um problema, não é dele só, é da empresa também. Terceiro ponto que o RH acaba fazendo de forma também com muito sucesso, às vezes. Tranquiliza os familiares, fala para os familiares, olha, nós temos um problema, o seu marido, ele vai ter que ser internado, em último grau, assim, né? Ele vai tomar remédio, mas ele vai ficar bom. Então, essa imagem de otimismo, ela é fundamental. No terceiro, na última camada da cebola, que é o senhor, o senhor tem que ser ouvido. Nós abrimos um espaço para conversar e para ouvir as queixas do senhor. Em geral, começa a falar sobre o tema saúde mental, por mais ou menos 10, 15 minutos, e acaba falando sobre outros temas das injustiças. Você está rindo, mas é verdade, das injustiças, como ele não é reconhecido, como tem sabotagem, como tem gente que joga contra e não sei mais o que. Isso leva mais uns 15, 20 minutos para entrar no terceiro tema, que é sua vida pessoal. Como, apesar de sucesso profissional, às vezes, não tem sucesso familiar, problemas com os filhos, estão usando drogas, ou um outro que... Puxa, eu tenho tudo, eu consegui tudo, tudo. Falta alguma coisa. Falta o quê? Falta um orégano na pizza. Eu achava que falta o desafio. Então, essa conscientização e essa, digamos assim, absorção do tema saúde mental como sendo uma prioridade dentro do senhor. quando o senhor não compra a ideia, começa a não dar certo. Por quê? Começam piadinhas, começam com uma coisinha assim que não é tão importante, não sei mais o quê. É muito mais importante eu bater as metas. As minhas metas de faturamento, de lucro financeiro, do IPO, não sei mais o quê, eu fico repetindo isso sem conhecer muito de tanto que eu ouço. Essas metas quantitativas são mais importantes do que essas metas qualitativas de qualidade de vida, então. Muito interessante, doutor. Fez todo sentido aqui esse plano de ação aqui que o senhor colocou. Me arriscando a dar uma pequena contribuição, talvez até bem óbvia, e dentro do que o senhor já falou, talvez, diluído ali dentro, está a terapia, porque eu vou contar um caso meu aqui, mas eu comecei a fazer terapia logo que entrou a crise. do COVID, e para mim foi determinante para conseguir lidar com toda a pressão, com todas as mudanças, todas as decisões difíceis que tiveram que ser tomadas, as angústias que veio, e eu não parei desde então, então estou há dois anos fazendo. E é um processo de transformação, de melhoria como ser humano, você parece que você se reconecta com você mesmo, você desenvolve mais a tua empatia, a tua compreensividade, então acho que para esse primeiro nível talvez seja um tema que exija essa sensibilidade, essa empatia, e nesse escalão a pessoa está muito acostumada a lidar com os temas objetivos e cartesianos, quer dizer, resultado, lucro, número, conselho, geralmente composto de financistas, então ele está no mundo da matemática, não está no mundo da empatia, então talvez, de novo, estou me arriscando muito aqui, mas talvez seja quase uma condição sine qua non do RH impor a terapia para os quase que impor, propor de uma forma enfática a terapia para essas pessoas que têm uma pressão ainda maior nas costas. Sem a menor dúvida, Rodrigo, a terapia é a ferramenta, eu acho que tem três ferramentas que ajudam muito nessa situação, a terapia, e para que a terapia exista é necessário que haja uma empatia entre o terapeuta e o CEO, alguma coisa vai nessa relação médico-paciente onde o CEO vai ter que abrir o seu coração, vai ter que falar não só sobre o sucesso que ele tem, mas sobre as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Além da terapia que eu acho que é essencial, claro, eu tenho uma visão um pouco, digamos, forçada, porque como eu sou médico, psiquiatra, eu não consigo imaginar que alguém possa sobreviver sem terapia. A terapia é essencial. Todo mundo tem que fazer? Não, não é isso. mas quem tem posições de forte pressão, você falou bem, com essa leitura de números, números, metas, o tempo todo, mas sabe que o seu time está com sofrimento psíquico e esse sofrimento psíquico não tem uma fotografia que a gente consiga bater, não tem um número que a gente consiga mostrar, mas a gente consegue saber que o sofrimento psíquico faz o faturamento diminuir muito. Então, essa elasticidade, esse é o trabalho do senhor junto com a terapia. Além disso, eu acho que exercícios físicos, nossa, todo mundo tem que fazer? Eu acho que todo mundo tem que fazer. Aliás, quanto mais exercício, menos terapia e menos remédio. E terceiro, uma ação que eu tenho visto cada vez com maior respeito, ainda que eu tivesse as minhas dificuldades, as minhas resistências iniciais, meditação. Meditação tem sido uma ferramenta útil que não é milagrosa para todo mundo, não é isso, mas dá uma qualidade diferente. Faz a pessoa, num momento de estresse, de cobrança, respirar. Eu tenho duas reuniões a mais com a minha equipe, com duas equipes diferentes. Elas começam com dez minutos de meditação para todo mundo. Mas por quê? É o momento que as pessoas têm para se desconectarem um pouquinho das pressões do celular, um pouquinho para poder mergulhar na reunião de equipe com eficiência maior e com menos pedras nas mãos, sabe? É uma reunião de equipe, vamos tratar de temas sensíveis, quadros psiquiátricos, suicídio, morte, depressão, vamos ter que abordar isso com uma certa leveza. As nossas reuniões acabam agora, no último minuto, com a leitura de um poema curtinho. Nossa, o que a ver o poema? O poema ajuda você a fechar uma reunião pesada, difícil, e voltar para o mundo, o mundo real, digamos assim, de forma um pouco mais tranquila. Então, essa leveza, essa plasticidade tem sido fundamental para a gente poder lidar bem com as diferentes equipes. Doutor Arthur, a conversa está excelente aqui e agora, para fechar nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouco das ações principais que vocês têm recomendado ou visto as empresas fazendo para atuar melhor nos temas da gestão de saúde. O senhor já falou em várias aqui, mas eu queria que você comentasse um pouco desses remédios, desculpe usar o termo aqui que o senhor acabou de falar, que não, acabou de fazer uma analogia diferente para ele, mas quais são os remédios possíveis para atuar bem nos temas da saúde mental? A analogia está bem adequada, viu? Eu acho que a palavra remédios, não de forma milagrosa, eles não são, mas eles fazem o nosso ouvinte entender bem sobre o que nós estamos falando. Como o nosso tempo é limitado, eu vou falar de quatro remédios, o que nós temos mais aprendido com as empresas e o que elas têm mais pedido de nós. Em primeiro lugar, nós temos um produto que se chama SOS Saúde Mental, 24 horas por dia, sete dias por semana, nós temos uma equipe de médicos-psiquiatras treinados, médicos, médicos, que atendem um telefone celular direto, cai com esses médicos, não é via secretária, para identificar e dar uma resposta naquele momento sobre um problema grave de saúde mental. 99% das atividades são telefonemas onde a pessoa liga e fala eu quero me matar, o que eu faço? Eu estou pensando em dar cabo à minha vida, eu estou com um companheiro aqui do meu lado que está falando coisas que ninguém entende, a pessoa chegou aqui e está totalmente confusa, ela não sabe onde ela está, o que eu faço agora? Então, essa triagem telefônica inicial e um rápido encaminhamento tem sido procurado cada vez com mais frequência, nós temos esse número que atende o Brasil todo, outra vez, por uma triagem e um diagnóstico inicial. O segundo produto que nós temos, Rodrigo, são consultas por telemedicina para os casos graves e moderados. Os casos leves, muitas vezes, o próprio convênio de saúde já toma conta, não precisa vir com a gente, mas os casos leves, os casos graves e moderados passam conosco onde, muitas vezes, bem depois dessa triagem pelo SOS 24 por 7 e aí os médicos da nossa equipe eles fazem um diagnóstico oferecem um tratamento possível e uma orientação o tempo todo tentando evitar a recidiva à volta desse quadro. Para isso, é super importante ter uma relação boa entre o médico e o colaborador. Terceiro produto que nós temos, Rodrigo, nós ajudamos a empresa a desenvolver a sua estratégia de saúde mental, identificando quais recursos que são disponíveis, especialmente recursos humanos, aí entra o pessoal de RH, obviamente, entra o pessoal de saúde do trabalho, entra muitas vezes, muitas empresas já têm um plano de saúde mental, só não consegue implementar, não consegue desenvolver, e especialmente não consegue avaliar. Uma outra empresa que nós lidamos com 93 mil vidas, eles têm um banco de dados gigantesco, um pontuário eletrônico, mas eles não sabiam extrair os dados, então, a Caliandra entra lá para ajudar a extrair os dados e fazer relatórios mais simples, mais práticos em relação a isso. O outro, uma outra empresa, uma outra empresa tinha um grupo de psicólogos contratados para fazer psicoterapia, tem o serviço de saúde terceirizado e tem o próprio serviço da empresa. Eles tinham uma dificuldade que um não conversava com o outro. Puxa, nem óbvio, mas um precisa conversar com o outro, então eles funcionavam como se fosse um time de futebol, Rodrigo, onde cada um pega a bola e quer fazer o gol. A bola não passa de um jogador para o outro e eles não entendem que o gol não é deles, o gol é do time. Então, a Caleanda trabalha com esse movimento de melhorar esses fluxos de comunicação e protocolos que sejam viáveis. E o quarto e último produto que está cada vez mais atuante são ações em momentos de crise. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos, só em fevereiro, numa tragédia que teve em Petrópolis, as pessoas morreram, uma das empresas que nós ajudamos e que tem fábricas lá, pediu o nosso auxílio, nós levamos um profissional para lá para poder, de perto, fazer rodas de conversa, apoio psicoterápico, identificação do problema, encaminhamento para algum quadro psiquiátrico. Hoje, agora, uma outra empresa que tem também fábricas no Recife, nessa tragédia, 128 mortes, etc., nós começamos já com um suporte à distância, virtual, por telemedicina, e o nosso funcionário já está lá também para ajudar. Agora, é uma ajuda, precisamos falar sobre isso, Rodrigo, que às vezes não cabe dentro dos protocolos clássicos, é uma ajuda onde está programado de ter umas consultas, etc., mas aparece um outro assunto que é mais importante, morreu alguém naquela hora. Calma, então, essa plasticidade, isso de você estar lá e os funcionários perceberem que a empresa trouxe o nosso time, o time está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudá-los nesse momento difícil, isso ajuda muito, 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 às vezes nem é usado, mas saber que tem alguém lá, e se eu precisar, eu posso contar, diminui a tranquilidade e aumenta a qualidade daquilo que é oferecido. Muito bem, doutor, que conversa importante aqui e que incrível a gente poder estar falando desse assunto. Então, eu queria, infelizmente, a gente chegou ao final aqui do nosso programa de hoje, mas eu queria te agradecer muito, doutor Arthur, pela tua participação, acho que foi um conteúdo primordial aqui para a nossa comunidade IDRH como um todo, então, muito obrigado de todo o time da 4Sales, toda a nossa comunidade IDRH, espero rever o senhor no futuro para a gente manter esse assunto atualizado e sendo falado aqui, porque como o senhor falou, é um tema estrutural para o futuro das empresas e da sociedade como um todo, né? E para você que está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida e para quem já acompanha o programa há mais tempo e tem uma história legal sobre como gestão de pessoas impactou positivamente o seu RH, não esquece de contar sua história para o nosso time de redação, mandando um e-mail para conteúdos arroba forsells.com.br e aí Obrigado.